E quem disse que eu quero uma filha artista? Toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve Essa menininha é um fenômeno 120 mil discos vendidos Com vocês, Tony e Celi Campelo Virei o pronto pra cá Virei o pronto pra lá A turma toda gritou Rock and roll E o rock continuou